Na última semana das promoções de aniversário da Auri Autopeças, você pode aproveitar as ofertas na loja que fica na principal dos bancários ou na nova loja que fica em Bahia. Inclusive, meu amigo Erli Fernandes foi conhecer a nova loja. Aqui ó, a prevenção é garantida e o desconto e o preço baixo também. Vem, chega pra cá na Auri Autopeças, você vai ligar, aqui o telefone, os meninos vão atender e aí a peça vai chegar sem a entrega cobrar, concorda? Chega pra cá, a Auri Autopeças, na nova linda loja, aqui ó, as margens da BR-230, aqui em Bahia e a nova loja aqui e pertinho de você. Faça o seu orçamento através do WhatsApp 3255-700 ou no fixo 3255-7002, já sabe, né? Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças? Vamos pra...